Mês de maio, Maio Amarelo, é um mês de várias campanhas e uma dessas campanhas é contra o abuso sexual a crianças e adolescentes. Uma campanha que é feita todo ano, especificamente nesse mês de maio. A gente vai conversar agora com a Sandra Miranda, que é secretária de assistência social aqui no município de Rio de Moura, que vai falar um pouco mais pra gente também dessa campanha no qual eles também estão envolvidos aqui no município. Sandra, uma campanha de suma importância pro município de Rio de Moura, ainda mais pra assistência social. Sim, Mário. Mês de maio, assim, gostando de lembrar, né, alertar que nem só maio, todos os meses, todos os dias, temos que ficar atento, né, com as crianças, sobre a exploração sexual contra adolescentes e crianças, né. E mês de maio tem a campanha, então, assim, dia 18 de maio é o dia internacional contra o abuso sexual da criança e do adolescente. Então, nós entramos, né, na campanha contra esse abuso, temos que proteger as nossas crianças. Então, estamos fazendo o trabalho de alerta, assim, essa campanha, mês de maio inteirinho, nós estamos trabalhando essa campanha. Sandra, esse ano fica um pouco mais difícil devido à pandemia. Geralmente, era feito campanha nas escolas. Esse ano, tem algum planejamento pra fazer essa campanha de uma forma diferente, virtual, por exemplo, pra poder atingir a população? Isso, é mais intenso o trabalho, né. Temos bastante vídeos, tem psicólogos soltando vídeos, então, assim, devido a estarem em casa, nós estamos fazendo um pouco mais remoto, né. Então, estamos trabalhando vídeos e devido às crianças estarem em casa, até também a família tem que ficar atento, porque ocorre, né, muito mais abuso dessas crianças. Agora, Sandra, no dia 18, então, vai ter uma programação especial aqui no município de Rio de Moura, né, uma carreata pra falar mais sobre o assunto. Sim, vai ter uma carreata, né, a partir do ginásio de esporte e desse pro centro. Nós vamos estar fazendo, juntamente com o CREAS, né, acima de todos os órgãos envolvidos na campanha, a gente vai estar fazendo uma carreata em alerta, né, pra população ficar mais atenta a crianças e contra esses abusos, né. Aqui na Secretaria, vocês já receberam algum caso que vocês tiveram que encaminhar, por exemplo, pra conselho ou também pra delegacia, nessa questão, abuso sexual? Tem vários casos, né, nessa questão tem o pisco social, né, que são os profissionais mais competentes na área, mais direcionados, né, eles têm casos, sim, é preocupante, temos que ficar atento, né, toda a família, nem só os pais, mas tios, a babá, né, que cuida, sempre observar o comportamento da criança, que ela pode ficar um pouco retraída, não sabendo, né, a família, o que está acontecendo. É importantíssimo, porque não é só falar no mês de maio, mas nós temos que ter esse pico anual, tá promovendo essa conscientização, porque a população, nós temos a tendência de esquecer. A questão do abuso sexual infantil contra crianças e adolescentes, isso causa um trauma para o resto da vida. Então, antes, existe também a questão da prevenção, que a família pode estar nos ajudando. Nós temos um caso agora em rede nacional, onde um político famoso espancou a criança até a morte, e a mãe foi cúmplice disso. Então, é muito importante, você, família, você que identifica algum caso, que comunique os órgãos de justiça, ou diz que sem direitos humanos, procure, nós temos o conselho tutelar, nós temos a polícia, nós temos todo um aparato governamental que pode auxiliar. Um outro detalhe importante também, é que vocês se atentem para a questão da erotização precoce. Nós tivemos casos de criança, crianças com 9, 10 anos, já sentindo ereção peniana, porque ele ia passar o final de semana com o pai, e lá tinha revista pornográfica, entende? Então, isso também é crime. Criança não pode ter acesso a material pornográfico, nem mesmo vídeos na internet. Então, a questão da erotização precoce, você, família, fique atento com relação a isso também. É uma prevenção do abuso. Silvani, hoje, com a facilidade de ter a internet em mãos, um telefone em mãos, isso acaba ficando mais fácil para a criança. Então, a atenção do pai, nesse sentido, tem que ser dobrada. Com certeza, a atenção dos pais tem que ser dobrada. Hoje, nós temos crianças de 5, 6 aninhos, que já estão com o celular na mão. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente ruim. Todavia, é preciso se atentar, porque vídeos estão aí à solta, não tem como você filtrar tudo que vai na internet. Abra aquelas janelinhas, aquelas propostas, e às vezes a criança, de maneira inocente, acaba adentrando nesse universo de pornografia, que vai trazer um dano psicológico, para ela, talvez até irreversível. Então, você pai, você mãe, fique atento com essa questão das mídias, o que é que o seu filho está fazendo, com quem ele está, aonde ele está, entende? Isso é muito importante. Eu falo com tristeza no coração. Eu já cheguei em residência, aqui em Rolim de Moura, fazendo visita. Menina de 10, 11 anos, só de short, nua da cintura para cima, jogando bola com os meninos. Entendeu? Menina que já está com sem informação. Isso é perigoso. Tem uma pessoa ali, alguém mal intencionado, pode provocar um dano para essa criança. Então, mãe, pai, presta atenção na roupinha dos filhos, com quem eles estão. Ah, a minha filha sai de casa, posa na casa dos coleguinhas. Isso está errado. Entende? Criança, adolescente, menor de idade, tem que posar em casa. Você pai, você mãe, coloque limite nos seus filhos. Tal hora, eu quero você aqui e pronto. Então, eu apelo muito às famílias. Nós vemos que o núcleo dessa questão do abuso, geralmente é na família. Se você fazer entrevista com a equipe do CREAS, não sei se já estiveram lá, você vai ver que de 80% até 90% dos casos de abuso, a incidência está na família. São tios, cunhado, padrastos, coisas assim. Então, é importante ficar atento. Giovanni, aqui no município de Rolimora, dá para ter uma noção de quantos casos, somente nesse ano de 2021, é algo que, assim, não digo normal, mas que está dentro das estatísticas? Nós tivemos o projeto Acolha, Infância Pede Socorro, em parceria com a Educação, Saúde, vários órgãos envolvidos, inclusive o CREAS. Foi um trabalho que notamos que houve uma diminuição em 2019. Em 2018, em 2019, não executamos. Mas, a partir de 2020, houve uma parada devido a essa pandemia. Hoje, para você fazer essa mobilização social, até mesmo o carreata já está um pouco complicado. Mas, acredito que nós estamos, assim, no patamar estável. Não acredito que tenha diminuído, não, porque, em virtude da pandemia, no ano de 2020, a nível nacional, houve um aumento dos casos, porque as famílias ficaram mais em casa. E, infelizmente, é em casa que está o maior perigo.